Bem, gente, trazendo aqui esses exercícios para a gente resolver, esse primeiro exercício vai falar sobre método das tentativas para equações químicas. Eu tenho aqui círculos vazios e cheios, respectivamente, vazios e cheios, que significam átomos diferentes. Então, esse átomo aqui é diferente desse aqui. Aqui é o vazio, aqui é o cheio, e a reação entre os dois vai gerar essa substância. Ela representa uma equação reação química balanceada se substituirmos as letras x, y e w pelos valores. Ele quer saber qual o valor que eu vou colocar aqui no lugar de x, no lugar de y e no lugar de w para poder balancear a equação. A gente sabe que essa equação tem a seta, após a seta eu tenho os produtos, e antes da seta eu tenho os reagentes. Tem umas regrinhas para você balancear pelo método da tentativa, aquele que aparece em menor quantidade, menor vez. Então, aqui eles aparecem igual, um para o cheio e um para o vazio. Aquele é o hidrogênio, o oxigênio, então aqui não dá para saber quem é quem, então essa segunda regrinha também. Uma outra regra é que deve balancear pelo aquele que apresenta maior índice, maior número de átomos. Então, por exemplo, o átomo que está com o círculo vazio, aparece, tem dois aqui, e lá tem três. Então, a gente deveria começar por esses dois aqui, que é o átomo vazio. Aí a gente vai tentar utilizar essa regra aí para poder balancear. Então, comparando aqui o átomo que está com o círculo vazio, seria esse, aqui ele tem dois. Aqui no lado dos produtos ele tem três. Então, para balancear o que tem dois com o que tem três, você poderia usar um valor não inteiro. Você poderia usar um vírgula cinco, né, para poder balancear. Mas a gente vai usar os valores inteiros, já que nas respostas só pede valor inteiro. Então, um vírgula cinco a gente deixa para lá. Então, qual seria o número que vai igualar essa quantidade? Qual é o número que você vai multiplicar esse átomo aqui no círculo vazio com os átomos aqui nos produtos com o círculo vazio? Aqui você iria adicionar o número três, né, e aqui ficaria com seis, seis agora. E aqui no lugar do W você colocaria um dois. E aqui você também ficaria com seis do átomo, né, do círculo vazio. Então, balanceado o círculo vazio, você agora vai balancear o círculo cheio. O Y aqui tem dois. E aqui, agora, ele também tem dois. Então, estaria balanceado tanto o círculo vazio quanto o cheio. Então, a sequência que você vai adicionar, para poder encontrar a resposta, é três, um e dois. Então, o gabarito aqui seria a letra D. Considerando a regra do balanceamento que a gente utilizou, é aquele que aparece em menor quantidade, hidrogênio e oxigênio, aquele que apresenta maior atomicidade, índice, né. Nessa outra questão, sobre pilha, fica geral aí, ele quer saber sobre a bateria níquel-cádrio. Qual é o potencial dessa bateria aí, formada por esses dois, essas duas semiequações, esses dois metais. Um metal vai ter que oxidar e o metal vai ter que reduzir, tá? Como é que eu vou saber isso? Aquele que apresenta maior potencial de redução, obviamente que ele vai reduzir. E aquele que apresenta menor potencial de redução vai oxidar. Beleza? Então, você compara o cádimo, que é esse aqui, essa equação, e o níquel, que é essa equação aqui. Quem apresenta maior potencial? O cádimo é mais 0,44. Então, a gente já sabe aqui que ele é maior do que o níquel. Então, o cádimo, ele vai reduzir, reduz. E o níquel, oxida. O níquel vai perder o elétron e o cádimo vai ganhar esse elétron. O níquel seria o ânodo e o cádimo seria o cátodo. E uma pilha formada por esses dois. Mas ele não quer saber isso, ele quer saber o potencial. O potencial, você subtrai o potencial maior. Uma das formas de você fazer, né? Do potencial menor. Se o maior vale mais 0,40 e o menor vale menos 0,25, então, o potencial formado por esses dois aí vai dar mais 0,65. Mais 0,65 volts. A questão aqui é bem tranquila para você calcular o potencial dessa pilha. Vamos ver aqui. A questão sobre reação química, a reação de decomposição do calcário, que é o carbonato de cálcio. Nessa decomposição vai surgir o gás carbônico e a calvigem, que é o óxido de cálcio. Ele quer saber qual é a equação que representa corretamente essa decomposição. Aqui, você teria que ter estudado essa parte aí de reação química e perceber que esse sistema aí é bastante cobrado, a decomposição do carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio vai se decompor em duas entidades. Aqui ele fala, né? Ele quer saber se você sabe qual é o símbolo do cálcio, qual é o símbolo do carbono, do oxigênio. Então, aqui vai ficar a decomposição, vai gerar a calvigem, que é o óxido de cálcio, mais o gás carbônico, que é o CO2. Aqui, nosso gabarito vai ser a letra C. Bem tranquila essa questão sobre reação química. Então, se você lembra quais são os nomes dos elementos, o nome das substâncias aí, para poder responder essa questão. E, para finalizar, a questão da tabela periódica. Eu tenho a tabela, os elementos 1, 2, até o elemento 9. Ele quer saber as características e as informações corretas sobre esses elementos aí que estão descritos aí na tabela. Então, a gente vai por alternativa até encontrar a resposta correta. Na letra A, o elemento 6, vamos tentar localizar na tabela periódica aqui, o 6, que é um gás nobre, é o elemento mais eletronegativo. Não. E, está errado. O elemento 6, ele é um gás nobre. Tomando aqui, família 8A, ou 18, 7, 6, e aqui a família 1A. Família dos gás nobres é a última coluna. 1, 2, 1, 2 e 4 são líquidos. Não. 1, 4, 1, 2 e 4 são metais. E metais, a gente sabe que são sólidos. Temperatura, ambiente. Então, aqui são metais sólidos. 3 e 7, 3 e 7, são elementos representativos também. A gente tem elementos de transição e elementos representativos. De transição são esses aqui. Essa parte aqui do transição. Aqui tem uma série de lantanídeos, de actinídeos. 8 é um halogênio. O 8 está aqui. Beleza. O 8 realmente é um halogênio. E 9 pertence ao grupo 15. Não. O 9 pertence ao grupo 6. E esse seria o anterior. 15, 16, 17. Ou o grupo 16. Então, aqui também está errado. Então, vai sobrar apenas como correto a alternativa letra E. 3S2, 3P2 é a configuração eletrônica da camada de valência do elemento 5. Esse elemento aí tem distribuição eletrônica 1S2, 2S2, 3S2 e 3P2. Ele tem 14 elétrons. Elemento 14. Então, gabarito aí, letra E. Bem, essa aí foi a nossa resolução de hoje. Nossas questões de hoje. A gente volta numa próxima. Mais questões. Até mais. Tchau. 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 Tchau.